Mais uma vacina anti-Covid apresentou resultados preliminares positivos na última fase de testes. A Moderna apresentou uma eficácia de 95% até agora. A Moderna anunciou que a vacina contra a Covid-19 da empresa de biotecnologia tem eficácia de 94,5% para reduzir o risco de contrair a doença. Isto significa que o risco de ser infectado com a Covid-19 foi reduzido em 94,5% no grupo vacinado na comparação com o grupo que recebeu o placebo nos testes clínicos em curso nos Estados Unidos. Se o nível de eficiência for mantido entre a população em geral, seria uma das vacinas mais eficazes, comparável com a da rubéola, que tem 97% de eficiência. Nenhum paciente grave de Covid-19 foi registrado entre as pessoas vacinadas contra 11 do grupo placebo. Entre 9% e 10% das pessoas vacinadas sofreram efeitos colaterais depois da segunda dose, como cansaço, dor muscular ou irritações perto do ponto da vacinação. Vamos aguardar notícias então de mais essa vacina, né? E agora vamos para o esporte. Pois é, o André Cristino já está de volta por aqui. Vamos começar falando do Atlético. Destaca pra gente como que foi esse jogo, hein, André? Pois é, o Atlético jogou com o Ceará fora de casa pelas circunstâncias que envolveram o jogo. Voltou com um empate com sabor de vitória. O Atlético empatou em 2x2 com o Ceará. Vamos ver os gols dessa partida. O Atlético chegou a sair na frente com o gol do Sacha, uma meia bicicleta ali. O Ceará empatou com o gol do Lima. Bola lançada, ele bateu na saída do Rafael. E o Ceará passou à frente com o Felipe Vizil. E aí teve um pênalti para o Atlético. O Fernando Pras derrubou o Marrone na área. E o Keno foi pra bola e fez 2x2. O Atlético tinha 10 desfalques. 10 jogadores contraíram a Covid-19. Não puderam participar nessa partida. O Sampaolo está fora também por conta da Covid. Mais de 20 pessoas contraíram o vírus nessa semana na cidade do Galo. E aí para o jogo de quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Botafogo. O Atlético, além desses desfalques, teve mais dois. Perdeu o Dylan Borreiro, que foi expulso por conta de uma cotovelada. E o Guilherme Arana recebeu o terceiro cartão amarelo. Está fora também desse jogo. Mais uma preocupação para o Atlético. Pela Série B, o América foi muito bem. Conseguiu vencer fora de casa o Operário. Vamos ver o gol. Foi apenas 1x0, mas um gol muito importante. O gol foi com dois minutos de jogo. Vacilo ali do Pedro Ken. A bola sobrou para o Léo Passos. Encheu o pé. 1x0 para o América. O América é o segundo colocado. Tem 40 pontos. 7 pontos a menos do que a Chapecoense. E é o próximo confronto do América. Terça-feira, 9h30 da noite. As duas equipes se enfrentam lá na Arena Condá. A Chapecoense perdeu apenas uma partida. E vamos ver se o América consegue. Na verdade, o América pega o Juventude. Quem vai pegar a Chapecoense é o Cruzeiro. Cruzeiro que empatou em casa em 1x1. Vamos dar uma olhadinha os gols contra o Figueirense. O Figueirense saiu na frente com esse belo gol do Léo Arthur por cobertura. E o Ayrton recebeu na esquerda, puxou para o meio e bateu bem para fazer o empate. E aí sim, o Cruzeiro que ainda briga contra o rebaixamento. Tem 5 pontos apenas à frente do Náutico, que é a primeira equipe dentro do Z4. O Cruzeiro vai pegar o líder, Chapecoense, na terça-feira, 9h30 da noite, lá na Arena Condá. E precisa muito da vitória, só que não é fácil. A Chapecoense, em 20 jogos, perdeu apenas uma partida. Mas o torcedor tem que acreditar que o Cruzeiro pode sair dessa. Tá certo, André Cristino. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela participação na estreia, na reestreia desse novo formato do jornal. Até amanhã. Até amanhã. Olha só, vamos falar de cultura agora, minha gente? Pois é, que prossegue até o dia 26 de novembro, a vigésima edição do Festival Estudantil de Teatro. E em razão da pandemia, o evento vai ser online. Gente, participam desta edição estudantes... Deixa eu voltar para cá, né? Agora sim, participam desta edição estudantes, professores e também pesquisadores de todas as regiões do país. E para falar mais sobre este evento, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a Luísa Monteiro, que é coordenadora de produção desse festival. Luísa, bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada por esse espaço, para a gente conversar um pouquinho sobre o feto. Muito bacana. Luísa, edição online, tudo novo para todo mundo nesse período que a gente está vivendo, né? Mas para vocês, como que foi organizar este festival online? Nossa, para a gente foi, assim, uma novidade muito grande. No primeiro momento, a gente achou que ainda ia ser possível fazer ele de forma presencial. A gente não tinha essa dimensão que a gente ia passar o ano inteiro dentro de casa, né? E aí, quando a gente entendeu que isso aconteceria, a gente resolveu pensar um formato todo digital, porque a gente não podia deixar de fazer essa edição. Nós conversamos com muitos parceiros, com muitos pesquisadores, professores, estudantes que já tinham passado pelo feto, para entender o que estava sendo possível fazer esse ano, do ponto de vista do teatro, o que estava sendo possível criar. E, a partir disso, a gente pensou um formato para contemplar essas criações e essas possibilidades de trabalho. Qual que foi o principal desafio desse processo, Luísa, de adaptar esse formato físico para o online, para o virtual? Olha, são muitos desafios, mas eu te destaco dois. O FETO é um festival que tem, na sua essência, os encontros, a troca entre os estudantes, a convivência entre eles aqui no presencial. Então, criar esse ambiente de troca que fosse continuado e que ele fosse real com essa barreira do digital, isso foi um grande desafio para a gente. Pensar espaços que fosse possível realmente ter essa troca entre os estudantes. E o outro desafio diz respeito também do conhecimento das tecnologias, dessa forma de produzir teatro, que ela é nova para a gente também, que está nos bastidores do festival. Então, tudo envolveu novas pesquisas, a gente teve que entender como que era o funcionamento, um grande desafio para a parte técnica mesmo, de operacionalizar o festival. Então, acho que esses são os dois principais pontos. Para a gente finalizar nossa conversa, como que as pessoas podem acompanhar a programação e o que tem de especial nessa programação, Luísa? Olha, então o festival vai até o dia 26, ele está acontecendo pelo Instagram e pelo YouTube do festival. Então, você pode acompanhar arroba fetoteatro, você acompanha o arroba fetoteatro ou youtube.com barra central feto. E aí a gente tem vários espetáculos ainda, rodas de debate, e a gente tem um encerramento, que é o Cafeto, que vai discutir sobre essas experiências de fazer e estudar de forma online. Tá certo. O Cafeto a gente colocou na telinha para você as informações. Luísa, muito obrigada por vir aqui falar sobre esse assunto tão importante, tão necessário neste momento que a gente vive. E até uma próxima oportunidade. Até, foi um prazer. Olha só, o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para rever esta edição, entre lá no nosso site. Não esqueça, nós vamos voltar amanhã, às 8h30 da manhã, aqui na TV Horizonte. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho